A suspensão do abastecimento afetará os bairros São João Margem Direita, quilômetro 60, quilômetro 63 e Guarda Margem Direita. Alguns bairros da margem esquerda ou em algumas residências a água pode chegar com a pressão mais baixa. Os usuários dessas localidades devem fechar o registro do cavalete no sábado às 11h30 da noite até às 8h de segunda-feira. Com a medida, o cliente terá uma menor probabilidade de receber água com a coloração alterada. A interrupção no abastecimento é para a instalação de equipamentos hidráulicos na rede.